Olá pessoal, obrigado por sua presença do outro lado, estamos de volta com mais um vídeo Contos indígenas Nesta oportunidade temos o conto aqui, Karu Sakaibe E Rairu, ok? E este é o último deste pequeno livro de contas indígenas, ok? De Antonieta Dias Moraes Vamos lá Antes da chegada de Karu Sakaibe, os índios Mundukuru viviam dispersos longe uns dos outros Foi ele que os reuniu numa tribo e ensinou-lhes os adornos das tatuagens que usaram durante muito tempo Contam que um dia Karu ficou muitas penas no chão e soprando nelas criou as rochas e as montanhas Soprava nas penas e surgiam as montanhas Contam que tempos depois, antes de sumir num buraco da terra Ele deixou as inscrições que existem no vale do rio Tapajós Os Mundukuru afirmam que foi Karu Sakaibe que deixou as inscrições e o buraco por onde mais tarde sumiu na terra Chama-se hoje Karu Kupi Que na língua Tupi Guarani quer dizer perna de Karu Mas na linguagem figurada dos índios significa por onde Karu meteu a perna Antes da chegada de Karu Sakaibe os Mundukuru viviam distantes uns dos outros E guerreavam-se constantemente Karu veio de longe e falou Vamos ser irmãos Vamos deixar de guerrear Agora vamos ser alegres Tudo vai mudar Foi assim que Karu Sakaibe falou aos Mundukuru E os reuniu numa só tribo Foi ele que trouxe os Mundukuru do fundo da terra onde habitavam antes Foi assim Rairu, o companheiro de Karu Sakaibe fez uma figura de tatu com folhas secas Uma imitação E enterrou-a deixando só o rabo de fora Esfregou bastante resina no rabo da figura E quando quis tirar a mão não conseguiu A resina grudara sua mão no rabo do tatu O tatu fingido começou logo a cavar um buraco na terra O buraco afundava E Rairu fazia força para tirar a mão sem conseguir A figura cavava cada vez mais fundo Foi levando Rairu pela terra adentro No fundo da terra Rairu encontrou muita gente que morava lá Gente feia e gente bonita Todos moravam lá Os bons e os maus também Karu Sakaibe passou diante do buraco No momento em que Rairu saia Ao ver o companheiro saindo do fundo da terra Karu ficou com raiva dele ter ido Sem avisar E começou a castigá-lo com pau Rairu gritou Não me bata Porque no fundo da terra achei muita gente boa Eles podem vir trabalhar conosco Ouvindo essas palavras Karu Sakaibe jogou fora o cacete Estava muito contente E fez uma pelotinha Enrolando-a na mão Atirou-a do chão E a pelotinha cresceu no mesmo instante Transformando-se num pé de algodão O algodoeiro cresceu depressa Deu o flor e a seguir deu o algodão Karu colheu o algodão E com as fibras fez uma corda Que passou na cintura Vai buscar toda a gente Que está no fundo da terra Karu desceu Pelo mesmo buraco aberto Pelo tatu fingido Chegando embaixo Reuniu aquela gente toda Que morava no fundo da terra E fez ela subir pela corda de algodão Primeiro subiram os feios Depois de subir os feios Começaram a subir os bonitos Viam subindo Mas a corda arrebentou no meio do caminho O resto da gente bonita Caiu de novo no buraco E ficou lá no fundo da terra Karu Sakaibe Porque era ao ver tantos homens e mulheres Quis diferenciá-los Para que uns fossem Munducro e outros Mura, Arara, Panamá, Winnamari, Manateneri, Cataute E assim por diante Formassem várias tribos indígenas Para torná-los diferentes Começaram a pintar Um de verde Outro de vermelho De amarelo De preto Foi pintando Mas era gente demais E ele demorou muito tempo Para pintar Os que eram feios E preguiçosos Ficaram com sono Enquanto esperavam E dormiram Karu então falou Vocês são feios São muito preguiçosos Agora vão ser passarinhos Você, porco do mato Bovoletas Todos os preguiçosos Vão virar bichos Foi assim que Karu Sakaibe Criou os bichos do mato Aos outros Que não eram preguiçosos Ele disse Vocês serão O princípio de outros tempos E seus filhos serão valentes Depois de dizer estas palavras Karu preparou um campo O semiou e quando caíram As primeiras chuvas Nasceram a mandioca O milho A batata O cará A batata doce O algodão As plantas medicinais E muitas outras Que servem de alimento Depois ensinou A construir fornos E a preparar farinha Foi assim Que Karu Sakaibe Ensinou Aos que não eram preguiçosos Para toda aquela gente Foi o princípio de novos tempos Os filhos deles foram valentes E a nação Munducro Chegou a ser Grande e poderosa Depois vieram homens brancos E tudo mudou Agora nosso vocabulário Karu Sakaibe Herói Civilizador entre os índios Munducro Munducro Tribo indígena do Amazonas Vivia numa região Que se convencionou Chamada de Munducro Cânia Situada entre o rio Tapajões E o rio Madeira Sendo seu limite O norte da ilha Tupinambá Constituíram uma Das mais poderosas Nações indígenas Daquelas regiões Mura Panamá Unamare Manatenere Catauja Tribos indígenas do Amazonas Que procediam de uma mesma origem Mandioca Tuberco Raiz comestível De uma planta Da família das Euforbiáceas Farinha Um pó que se obtém Após a trituração Da mandioca Muito usada na alimentação No Brasil Ok Assim terminamos Nossos contos indígenas Pelo menos desse livro Se conseguimos outro Com mais histórias Estaremos de volta Uma coisa interessante Anotar é Essa questão da unificação Certo Que nós Presenciamos isso Na nossa cultura Moderna Nossa civilização E é um fenômeno Que está ocorrendo Em todo mundo Esta unificação Esta globalização E nós vemos aqui Que até entre os índios Já existia esse princípio De unificação Mundial Certo Que para eles Era mundial Porque eles Pensavam que apenas Só existiam eles Certo Não tinham conhecimento Do mundo exterior Certo E nós Aí já vemos Nessa história Nesse ponto Da questão Da unificação Mundial Em que tanto Está se falando Hoje Na ONU É um dos grandes Temas da ONU Um dos grandes Temas mundiais Que Diga-se de passagem Da qual também A Bíblia fala A Bíblia comenta Certo Então Como nós vemos Tudo se encaixa Certo Como que Um dos povos indígenas No meio do mato No meio da selva Isolada de tudo Em toda a sociedade Poderiam Poderiam ter uma ideia Como essa De unificação De globalização De apenas um líder Um governante E uma religião Ok Pare para pensar Jesus está voltando Muito obrigado Thanks for my God God bless you all In the name of the Lord And save you Jesus Christ Amen